Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque hoje eu não tô. Criei o canal em 2014, parei um tempo, voltei em 2018 e 3 anos praticamente na ativa. Reuni muitas pessoas, muitos amigos, como eu gosto de chamar vocês. E uma coisa que eu descobri nesses 3 anos, é que vocês não valem um real. Eu, Rorono Azoro, trago um recado pra todos vocês do canal. Não falem mais o nome de Eduardo Mangão Errado, senão Zoro vai solar. Seu pirata de um oi só, você acabou de errar o nome de Eduardo Mangão. Zoro Sola! Zoro Sola! Um abraço aí para todos os amigos do Mangão! Quem fez isso, velho? Mentira, eu amo vocês, maravilhoso! Gostaram? Esse é o Bruce, o artista, consegui achar o nosso Sandy. Ele fez um vídeo aí, um salve para todos os amigos do Mangão. Não erre o nome de Eduardo, nunca mais, senão serão solados. O Bruce perdeu os trabalhos dele durante a pandemia e está fazendo esses vídeos. Eu descobri um pouco da história dele. Então sigam aí ele no Instagram, ele manda salve. É só você pedir de qualquer personagem e ele faz esse salve, esse vídeo especial para vocês. Eu mandei fazer isso aqui para todos os meus amigos do canal Mangão. Esse é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana. Quer mandar suas perguntas para aparecer aqui? Os links estão aí na descrição. Então é isso, bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começando com o que é do Thiago. Os poliglifes vermelhos são feitos do mesmo material que a Grand Line? Porque os poliglifes são indestrutíveis e a Grand Line também. Excelentíssima pergunta, vou colocar meu óculos do chavoso. Isso pode ser sim e até seria muito interessante se fossem fragmentos da Grand Line se conectando com toda a sua história, toda a sua criação. Porque temos que entender como é que funciona o processo de criação dos poliglifes e porque tem cores diferentes. É apenas adicionado ali um corante para mudar a cor. Até onde eu sei e o que eu acredito é que eles são formados pelo mesmo material que se compõe o Kairoseki, a pirobloína. Eu gosto de falar da pirobloína aqui. Para quem não se lembra, isso apareceu na Ilha do Céu. É basicamente o que mantém a skypea flutuando, as nuvens criando aquela densidade onde você pode realmente andar e também criar o mar branco que tem peixes e tudo mais. Então essa pirobloína é uma coisa que vem do oceano, evapora e faz com que tenhamos ali as nuvens de skypea para você poder pisar. Eu creio que os poliglifes estão diretamente ligados porque a pirobloína é utilizado para se criar o Kairoseki. E o Kairoseki até hoje não vimos ser destruído, tá galera? A única vez que as pessoas se confundem é quando a Hancock quebrou a GT do Smoker. Mas é só a pontinha que tem Kairoseki, todo o resto é metal comum. Se vocês pegarem lá em Dressrosa, vocês vão ver que as linhas do Doff não cortaram. A gaiola não conseguiu cortar a fábrica que era feita revestida de Kairoseki. Então creio que seja realmente feito com esse material. Como temos ferreiros renomados por trás disso, os Kouzuki, muito provavelmente, talvez tenha algum segredo ligado sim diretamente. Pode ser um fragmento tirado da Grand Line e esculpido para se criar os 4 World Poneglyphes tendo um glife completamente diferente do que já vimos que são os cinzas, os azulados e tudo mais. Eu acho que faz sentido e seria muito legal. Quem sabe os Poneglyphes tenham que ser encaixados em algum ponto da Grand Line para ativar algum dispositivo. Olha que maneiro isso. Então, teorizem. Vamos lá, o Christian Evangelista mandou uma aqui que eu recebo bastante, que é tipo aquelas perguntinhas de bug na Matrix. Se o Charlotte Nilshi, que comeu a gote a gote a no mi, a paramécia que se funde com seus irmãos gêmeos, ele poderia se fundir com usuários de Akuma no mi e utilizar os poderes desses usuários? Primeiro de tudo, eu recebo muita teoria se o Barba Negra talvez não tenha fruta que possa assimilar outros corpos. E a galera esquece que essa fruta já existe e está aqui com o Nilshi, que é essa gote a gote no mi. Ele assimila todos os seus irmãos e cria um novo ser. Ele pode se fundir com outros usuários de Akuma no mi? Eu creio que sim, não vejo problema nenhum, mas eu não acho que ele consiga utilizar os poderes desse usuário. Porque se ele conseguisse, poderia se fundir com o Oven, com qualquer outro dos filhos que tenha uma fruta. Seria muito mais poderoso, tá? Então talvez ele possa sim se fundir, mas ele não consiga utilizar os poderes tão bem. Ou nem ativem, na verdade. Kevin Ross. Por que a Germa não clona outras espécies como tritões ou gigantes? E por que o Vegapunk não clona soldados para o marinha? Vamos lá. Primeiro de tudo, por que o Vegapunk não clona soldados? Porque clonagem, querendo ou não, é um assunto meio tabu. E o Judge não tem escrúpulos e por isso fez isso até mesmo ali, criando aquele experimento envolto do Sanji e dos seus irmãos. Então clonagem é um assunto um tanto quanto delicado. Já por que o Vegapunk e o Judge também não fazem os clones de outras espécies como os tritões e os gigantes? O que é curioso, porque temos os testes de gigantificação que eram feitos pelo governo mundial. Por que que eles não clonam diretamente então os gigantes? E com isso eles tem todo um exército, ao invés de experimentos em humanos, em crianças, para tentar torná-los gigantes. Eu creio que tudo está diretamente relacionado ao fator linhagem. Eles decifraram o fator linhagem e é bem possível que só conseguiram fazer isso com os humanos. Então os tritões, os homens e peixes, tem o seu próprio fator linhagem que eles ainda não conseguiram decifrar, decodificar. Os gigantes, os minks. Então essa é a grande razão de por enquanto estar restrito somente aos humanos. E o Vegapunk, curiosamente, descobriu mais a fundo sobre as Akumas no Mi e como elas estão diretamente ligadas ao fator linhagem. Por que só temos objetos com Zoans? Porque ele conseguiu retirar o fator linhagem desses animais, das Zoans, e com isso fazer a combinação. Não tem para Messi e Loguia porque não existe fator linhagem. O Vegapunk, que é muito inteligente, ele conseguiu replicar o laser do Kizaru. Então guardem isso, é bem possível que ele consiga replicar outras coisas, outros efeitos, elementos e coisas aleatórias que as Paramécias geram. Mas essa é a resposta que eu posso te dar para essa pergunta. Anderson Wilker perguntou o seguinte, se a aura só pode ser vista por pessoas que estão utilizando o Gyo, Então se o Kirua estiver no Godspeed na frente de uma pessoa comum, sem nem, a pessoa não vai ver os raios na cabeça nele. Se o Kirua estiver no Godspeed, a pessoa não vai ver nem o Kirua aparecendo. Mas não, não vai ver os raios de forma alguma. Somente conjuração, somente os conjuradores conseguem criar efeitos com a sua aura que pessoas comuns podem ver. Como é o caso do Cortope, que cria aqueles vasos, os roubos deles, eles roubam os tesouros reais e o Cortope deixa uma réplica falsa. Então somente conjurador consegue fazer isso. Fora isso, qualquer pessoa sem nem, sem a aura desperta, não consegue ver nada do que está acontecendo. Vai falar que esse bando de maluco está fazendo aqui, dando soco no nada. O que está acontecendo? É basicamente isso na linha do Nem, tá? O OxGabrielXO, que eu acho que é uma homenagem ao X2 Predator X2. O Vegapunk pode colocar outras habilidades de frutas nos pacifistas. Ele já fez isso com o laser do Kizaru. Ele poderia utilizar magma, a fumaça, quem sabe o gelo. Faz bastante sentido. Faz muito sentido, visto que o Vegapunk decifrou as akumas do Omi, replicou a do Kaido. E o Oda já disse que um certo professor vai nos contar a verdade por trás da fruta. Qual professor? Obviamente que é o Dr. Vegapunk, que vai revelar tudo isso ligado ao fator linhagem. A arma da SSG pode ser um pacifista 2.0 com poderes de Akuma no Mi. Olha só, os pacifistas já tem uma durabilidade extremamente alta. Imaginem isso gerando poderes aleatórios das Akuma no Mi. E faz bastante sentido que essa arma possa, assim, até mesmo ocupar esse espaço dos Shichibukais. Tá bom? Eu acho que na arma das apostas da SSG, a nova arma do Vegapunk, essa é a que tem mais probabilidade de vir acontecer. Tá bom? Tem outras teorias, alguns acham que pode ser dragões que o Vegapunk trouxe novamente por conta dessa ligação com os nobres mundiais. Esses mitos que estão rolando sobre os dragões, Kaido, Punk Hazard. Pode ser também, pode ser uma coisa completamente nova fugindo desse nicho dos pacifistas. Mas, se eu tivesse que apostar fortemente, é um pacifista 2.0. Uma versão aprimorada, assim, com poderes de Akuma no Mi. O Dudu Geyer perguntou o que são os raios vermelhos na luta Luffy vs Katakuri. Katakuri tem haki do rei? A resposta é sim, meu amigo. O Katakuri tem haki do rei. Só que as pessoas ainda se confundem muito com essa coisa de raios. Porque o haki normal também gera eles. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado. Quando tem choque de haki do rei, o Oda sempre, sempre, tá galera? Ele sempre identifica, sempre coloca uma pessoa, um balão de fala. Ele não deixa interpretativo. Só que temos que entender que, atualmente, o Oda parece que está corrigindo algumas coisas. E por que eu falo isso? O Zoro. Se o Zoro tiver realmente confirmado, o haki do rei, por que eu falo se ele tiver confirmado? Porque ficou subjetivo, é interpretativo. Não dá pra falar, não, é 100% confirmado que o Zoro tem. É uma fala do Kaido. Quando vemos ali o Zoro realmente utilizando e o Oda ilustrar 100%, está confirmado. Mas as chances são bem altas que sim, ok? Por que? O Oda parece que ele corrigiu toda aquela coisa da intimidação. Se vocês pegarem alguns vídeos meus de meses atrás, Zoro tem haki do rei? Eu falava, não, não tem haki do rei. Aquilo é intimidação. Intimidação pura. E o Oda, ele trouxe essa explicação, que toda essa intimidação do Zoro, do decorrer de toda a história, era o seu haki do rei que ele não sabia utilizar, tá? E os raios negros apareceram já no haki do armamento, mas foram em personagens poderosos. A exemplo, perguntam do Elisabelo. Ele tem haki do rei? Pô, faz total sentido, afinal ele é um rei. O King Punch dele, também solta esses mesmos raios. Só que ele não foi confirmado com o haki do rei. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando o Oda definir que todos esses raios são gerados porque se coloca haki do rei sempre, aí sim, se não, se atentem. O Oda, ele sempre ilustra quando tem haki do rei na cena. Sempre. Ele sempre coloca um balão de fala, um personagem reagindo, alguém desmaiando. É nesse ponto que você percebe como funciona esse poder. Se não tiver, por enquanto, interpretem como sendo raios de haki de armamento. Lucas Logan perguntou se o Chevetão, Zibak e o Insama tem ligações. Eles são as mesmas pessoas, tendo em vista que os mesmos foram citados, apresentados, praticamente no mesmo capítulo. E as pessoas criam a teoria de que isso é verdadeiro. Porque Shanks foi falar de um certo pirata e logo na sequência aparece quem? Insama. Poderia ser o Chevetão, Zibak? Ali como o Insama? Eu vou ser sincero pra vocês. Pode ser? Claro que pode ser. Eu acredito? Não. Por quê? O Zibak foi rotulado como um pirata da pior estívida. O Zibak queria ser rei do mundo e não se esconder do mundo. É diferente. Eu acho que não por conta disso. O Insama realmente é um segredo. Eu creio que ele veio do século perdido e não faz o perfil. Se o Zibak queria alguma coisa e estava mexendo com os tabus, por que ele está ali agora trancado numa sala escondida onde poucas pessoas têm acesso. Só vimos até agora o Gorosei falando com ele e aquela pessoa que foi até a sala chamar, comunicar sobre alguma coisa. Então é um segredo total a existência desse personagem misterioso. E eu acho que não bate muito com a personalidade que podemos traçar das falas que foram colocadas sobre o Capitão dos Piratas Rocks. Pode ser? Como eu disse, pode. Seria surpreendente? Claro, em todos os níveis o Oda sempre gosta de ir contra a maré sobre o que pensamos. Mas eu acho que Insama vai ser uma coisa à parte e o Rocks também seja realmente apresentado de alguma outra forma. A não ser que tenhamos mais informações que reforcem. E isso aí talvez eu mude de opinião e a gente faz um vídeo somente disso. Pergunto a vocês, você acha que Insama e Zibak podem ser a mesma pessoa? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. O André Luiz perguntou o seguinte, qual seria a reação de Luffy dos Mugwaras se o chapéu de palha de Luffy fosse destruído? Eu vou melhorar um pouquinho a sua pergunta, qual seria a reação dos fãs se o chapéu de palha fosse destruído? Eu parei pra pensar um pouquinho aqui nessa pergunta. Eu falei, pô, o chapéu destruído? Não, não vai acontecer. Mas seria realmente algo notável e incrível se o chapéu fosse destruído, quem sabe na guerra final? Por algum dos inimigos do Luffy, Barba Negra, Ain, Akainu, não sei. Que fosse destruído de alguma forma, porque o chapéu tem uma ligação muito forte do Luffy. E com os fãs. Então seria como ali a morte de um personagem, de um companheiro do Luffy. Seria muito emocionante, porque está inerentemente ligado ao Luffy o chapéu de palha toda a sua jornada. Mas também quebraria essa corrente e deixaria o Luffy ser qualquer coisa, e não somente o chapéu de palha. Não tentando devolver esse chapéu. E aí seria, sei lá, a liberdade criativa seria enorme em cima do personagem. Eu gostaria que acontecesse? Claro que não. Quero que o chapéu esteja no banquete final também, nosso protagonista e o seu primeiro companheiro, se pudermos colocar assim. Mas é uma possibilidade notável a se pensar. Acho que seria muito chocante para os fãs, hein? Guilherme Lima perguntou numa luta mano-a-mano do Enel e Kizaru quem acha que venceria. Ele acha que daria empate, nunca daria empate. Kizaru ia amassar o Enel. Ia fazer igual o Enel fez com os olhos, ia pisar na cabeça dele. O Enel nem haki de armamento tem, galera. Que isso? Você é louco. O almirante ia esmagar ele facilmente. Os almirantes são a maior força da marinha. Pensem que os Yonkos são nível de força 1. Os almirantes são nível de força 1,5 para quem gosta de escalonamento de poder. Nunca que o Enel chegaria perto. O Enel é muito forte, muito poderoso, daria trabalho. Mas tem muitos personagens fortes. Coloquei até nesse SBS, inclusive, a chamada para vocês de uma pergunta do Oda. O Enel atualmente estaria no nível de um comandante em Olco. Mas se ele aprendesse haki, as coisas mudariam de figura. Só que lhe carece muito experiência de combate. É o que falta para o Enel com esse complexo de Deus dele. Mas, de forma alguma, o Kizaru chutaria ele na velocidade da luz. Wolf Music. E muita gente está me perguntando o que significa o L e o O nos SBS. Das imagens que eu coloco do oficial. E sim, o L significa leitor e o Oda. Então, quando tiver um Ozinho ali, é porque a resposta do Oda e o L é o leitor perguntando. Tá bom? Mais fácil para vocês identificarem. Inclusive, tem o L Júnior aqui, o nosso leitor júnior. Perguntou-se o Rox, disse Beck, poderia ter uma das 12 armas lendárias, assim como Barba Branca. Pensou se ele tivesse a Yoru, fosse dele a espada do Meowth? Seria fantástico. Eu creio que sim. Tomara que esse personagem tenha tudo de mais poderoso na série. Uma arma lendária, todos os três tipos de haki, um mestre em todos os níveis, a fruta mais forte. Pode ser a da escuridão, pode ser a fruta do Buggy, pode ser a fruta do Luffy. Qualquer um, mas eu quero que ele seja realmente o personagem mais poderoso de tudo. E se ele tiver uma arma lendária, com certeza ele varia muito o hype. Ka-1 perguntou se no continente negro existe alguém mais forte que o Meru-Ein. Meu amigo, existe sim. O Meru, na verdade, todas as formigas quimera foram classificadas como um nível de ameaça B. Exatamente, nível de ameaça B. Qual que é o esquema do Meru-Ein? Ele evolui continuamente, ele se adapta, ele fica muito mais forte. Se ele não fosse parado, ele alcançaria níveis realmente da classe S. Eu adoro que o Togashi faz realmente esse ranqueamento. Temos as calamidades de Hunter x Hunter, que já são ameaças maiores do que o Meru-Ein. Que foi classificado num consenso geral, tá? Não foi somente ele que recebeu essa classificação. Eu creio que o Meru-Ein seria um, daquele jeito que ele estava, um classe A. Mas as calamidades já foram ranqueadas como classe A+, classe A, B+. As cinco calamidades que vieram em cada uma das viagens. Com toda certeza é lá que reside nosso Heizen. Mokuro, Yomi, os classe S estão com certeza escondidos lá. Talvez o ancestral de Gondon Freaks seja uma dessas pessoas aí, um classe S. Afinal, sobreviver por 300 anos no continente negro não é pra ninguém. Caramba, Felipe, o Blitman aqui de Cobra Kai, velho. Como vai ser a volta do Terry Silver? Será que ele é mais forte que o Daniel e o Lawrence? Estou extremamente hypado. Até arrepio aqui, só de lembrar. Porque o Terry vai voltar. Cara, tá muito bom. É muito fanservice nessa série. Pra quem é antigo e não assistiu ainda, que assistiu, né? Daniel, Sun, Cobra Kai e Karate Kid ali nos anos 90. Você tá perdendo uma série muito legal. Porque é exatamente isso. É fanservice. Eles estão trazendo todos os personagens antigos de volta. Então, não tem como. O teu olho enche de lágrima realmente porque você volta no tempo. Eu estou extremamente hypado pra ver a volta dele. Eu acho que sim. Ele vai ser um nível, pelo menos, equivalente ao Lawrence. E o Daniel sempre vai vencer porque é o nosso protagonista. Descobriu agora a técnica das sombras. Roubou o pergaminho secreto da família Miyagi e evoluiu. Então, eu estou hypado. Cara, tô muito ansioso pra ver. Henrique Paim. Você acha que o Barba Negra e sua tripulação tem chance de vencer o Shanks em um eventual encontro entre eles? É uma excelente pergunta. E hoje, analisando hoje, eu creio que o Shanks venceria. Por quê? Durante a guerra de Marineford, o Barba Negra foi confrontado pelo Ruivo. O Barba Negra regou. Falou, não, ainda não é hora da gente se enfrentar. Dois anos se passaram. Será que o Barba Negra evoluiu a tal ponto pra conseguir peitar o Shanks e a sua tripulação? Que é considerada a tripulação mais compacta e, por isso, obviamente, mais poderosa. Eles têm poucos membros, mas todos muito equivalentes nos níveis de poderes. E eu não acho que o Barba Negra, com seus 10 Capitães Titânicos, possam fazer frente a todos eles agora. O que o Barba Negra precisa pra peitar o Shanks? O que ele está esperando? O que ele está reunindo? Mais frutas pros seus tripulantes? Ou uma arma ancestral? Algum poder oculto? O Barba Negra, Joy Boy, vai despertar. Quanto mais ele ir, mais poderoso ele fica. Então, analisando hoje com o que temos de informação, porque vemos muito pouco do Barba Negra depois de Marineford. Apenas o acerto de contas, que ele derrotou o resto dos piratas do Barba Branca. Derrotou o Marco. Eu apostaria no Shanks ainda, mas tudo indica, tudo caminha pra que esses dois sejam os inimigos que vão se trombar ao momento. Tá pronunciado isso. E as chances das apostas dessa luta não são nada favoráveis para o Shanks por motivos de enredo. Porque o Barba Negra tem toda essa coisa do confronto final de ser talvez um dos últimos vilões. Porque tem muito vilão para o final da série. Tá bom? Mas nesse ponto eu apostaria no Ruivo. E você? Quem você apostaria? E é isso meus amigos. Bastante pergunta respondida. Sua não apareceu? Não fica triste. Me chama no Insta lá pra gente trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado, se divertindo. Até os próximos vídeos. Não errem o nome de Eduardo Mangão. Valeu por assistir. Fui.